Galera, eu vou deixar na descrição o link da Minecraft Shop, né mano? Aqui você pode comprar seu Minecraft original por R$29,90 e conta compartilhada por R$14,90, mano. Primeira descrição, Minecraft Shop. E aí galera, beleza? Aqui é o Alex e começando mais um vídeo pra vocês. E mano, tamo aqui em mais um vídeo. E hoje estou aqui eu, mano, pra jogar SkyWars com o VIP campeão, né mano? Pra quem não sabe, essa conta que eu estou aqui é de um inscrito, né mano? Eu pedi lá no Twitter pra alguém me prestar uma conta com lendário ou campeão. Pra mim tá gravando aqui, né mano? Como vocês podem ver aqui, ó. Colocar um A no chat aqui. Eu tô com a conta desse Ash aqui, né mano? E um salve pra ele aí. Passa no canal dele que vai estar na descrição, velho. Que o cara tá me ajudando muito, me prestou a conta dele. E estou gravando aqui pra vocês, né? Beleza, vamos já abrir esse make de uma vez, né? Vamos ser rapidão. E tá, vou até passar o mais rápido possível, né mano? E cara, o objetivo de jogar nessa conta aqui, né mano? É ver, como eu posso dizer, quais são as vantagens do VIP campeão. O que tem de mais, o que tem de melhor e tal. Vamos testar aqui tudo hoje. Vamos ver o que é melhor aqui com o VIP campeão. E vamos lá, mano. Tem um carinha ali. Ninguém vem pra mim, né? Então vou nele mesmo, vou perder tempo não. Vamos aqui rapidão no carinha, né mano? Ele tá FK. Isso é bom pra mim, tá ligado? Vamos matar ele aqui. O cara lagou, mano. What the fuck? Mas beleza. Eu pego aqui as coisas. Nossa, ele tinha coisa pra caramba. Mas nada que importante. Tá, vamos voltar pra esse meia aqui. Eu tô sem nada, né? Quer dizer, eu tô sem, como eu posso dizer... Sem armadura. Vou tacar outro speed aqui. Eu vou tacar naquele carinha ali. Enderpeel. Ou não? Não, eu vou pvp aquele de uma vez. Ele tá tentando com o carinha ali, ó. A gente vai chegar aqui e vral, tá ligado? Vem cá. No vral, no vral. Vamos lá. Morre aí. Morre aí. O cara tá lagado ou é pra sua minha? É, o cara lagou. O cara lagou hard. Morre, cara. Oxi. Olha isso. Eu consegui tal o cara, velho. Cadê o cara? Aí, Rita. Aí, beleza. Nossa, o cara lagou. Ou fui eu? Não sei. Tomara que seja eu, né mano? Mas enfim, faz assim. Pega essas coisas aqui pra cá. E... Beleza, mano. Cadê a última carinha? Vamos nele logo, né mano? Pra finalizar essa partida logo, rapidão. E ele caiu e ganhamos, moleque. E a primeira partida aqui foi o Win GG. Tá, mano. Na nossa conta ele tem esse kit ninja e esse kit trapaceiro, mano. Acho que eu vou usar esse kit trapaceiro aqui, né mano? Melhor do que, sei lá, ficar sem kit. Então, enfim, mano. Vamos usar esse aqui pra cá. Vamos lá, rapidão. Tomara que esses caras fiquem pistola comigo, porque eu curto pra caramba isso, mano. E dá mais Skywars. Enfim. Pega essas coisas aqui, ó. Vamos pegar esse aqui também. Tá. Ninguém ruxando. Tem um cara ruxando ainda. Sem peitoral, velho. Oxe, meu Deus. Tomara que o servidor não esteja lagado. Eu tô gravando esse vídeo aqui, né mano? No dia das crianças aqui. Se o servidor estiver lagadinho, você já tá ligado, né mano? Tá com triple kill. Então, triple coins, é verdade. Então, se estiver lagado, você já tá ligado, né mano? É porque é muito player. Nossa, o cara voltou. O cara voltou. Ah, o cara tá cheatado. Beleza. Joguei o cara lá em ar, né? Tua vez. Vamos lá. Nossa, outro cheatado. Outro cheatado ali. Mano, é um cheatado atrás do outro. Tá fora esse servidor. A gente mata o carinha, ele volta. A gente mata outro. Ele, cara... Não, gente. Vem o outro. O outro cheatadão. Todo girando a cabeça. Ai, tá fora o servidor. Na moral, o servidor deixa muito o Zaki, mano. Tem que arrumar uma coisa que, tipo assim, que faça o Zaki não voltar, tá ligado? Porque fica muito fácil. O Haki banido, aí depois ele pode voltar no servidor, tá ligado? Então, adianta nada banir os caras. Eles vão voltar, então, pra quê? Tem que criar uma coisa que bane esses Haki de uma vez, tá ligado? Uma coisa que, sei lá, mano. Uma coisa que ajuda. Olha que cara chato. Nossa, olha que cara chato, mano. Mas, enfim. Olha o boneiro. Só por causa disso, seu boneiro. Vem cá, meu velho. Vem cá, meu jovem. Tudo bom com você? Tudo bom, né, meu parceiro? E você? Como é que você tá? E a família? Tudo susco com você e tudo mais. Tá, dei rede com esse cara aqui, né, mano? O cara só fica camperando. Olha que raiva, mano. Olha isso, olha isso. Igual um... Nossa, esse cara vai vir. Esse cara vai vir muito, galera. Você não tá ligado? Eu laguei aqui ainda. Nossa, esse cara tá muito ferrado comigo, mano. Esse cara tá muito ferrado comigo. Olha isso, mano. Que idiota, mano. Na moral, dá raiva demais esses caras. Cara trouxa, mano. Em vez de PVP, o cara fica na ilhinha. Igual um bobão. Nossa, que raiva. Nossa, eu não quero comer também. Nossa, é uma coisa atrás da outra, tá ligado? Vai fazer assim. Toma esse aqui também, ó. Seu trouxa. Toma aí. Vai voar com esse kit também. Nossa, mano. Eu não curto só esse kit. Mas que esse cara eu vou usar. Só de raiva também. Vem cá. Vamos morrer, né, velho? Vamos morrer. Morre, caroche. Morre aí, velho. Morre, 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 morre. Vamos lá. Ih, GG. Morreu. Tá vendo? Fica na ilhinha, hein, ó. Agora me chama de L. Beleza. Eu não fico na ilhinha capirando, não. Mas tá. Vamos usar aqui. Nossa, até irritei, mano. Meu Deus, dá muita raiva desses caras, mano. Dá muita, muita raiva mesmo. Vocês não estão ligados. Mas, enfim. Esse carinha vai vir, né, mano? Eu tô muito fraco. Então, eu vou tentar usar esse kit contra ele. Não sei se vai funcionar muito bem. Mas vem, né, velho? Vamos lá. Vamos morrer aqui, né, mano? Vamos lá. Calma. Calma. Ih, GG. Matei. É. Ele voltou. Mas acho que vai morrer, né, mano? Eu tô com esse kit aqui, mano. Por isso que eu usei isso aqui. E se eu tivesse forte, eu tentava com ele, né, mano? Mas eu tô fraco. Então, GG. Beleza, né, velho? Bora lá. Uma pangeia. Vamos lá tentar ganhar essa partida aqui. E vamos tentar fazer o máximo de kills, né? Pra ficar aparecendo nosso nickzinho ali no chat o touch de vez. E vamos lá. Tomara que eu não seja lagado, né? Porque vocês viram que eu fiquei no ar um tanto de tempo. E eu acho que eu tô lagado, hein, mano? Demorou pra abrir o baú. Olha lá. Speed demorou pra ir. Ô, merda. Eu odeio jogar lagado, mano. Tá, mas vamos tercer pra não ser o lag que eu tô pensando. Tá, apertura ozão aqui. Vamos matar esse carinha aqui, né, velho? Vamos lá. Deixa ele tá mudando de não. Vamos lá. Mata ele aqui. Vamos lá. Beleza, combadinho. E GG. O cara foi combadão ali, né, mano? Nem foi combadinho, não. Tá, pega essas coisas aqui. Lá vem aqueles caras que ficam na ilhinha, ó. Tá vendo? Lá vem, ó. Coloca essa botinha aqui. Vamos lá matar esse cara. Só porque ele encheu o saco. Eu odeio esses caras, mano. Na moral, dá muita raiva, cara. Tá, faz assim. Faz assim, beleza. Vou matar ele aqui. Vamos lá. Calma. Sai da ponta, Alex. Vou matar ele aqui. Beleza. Joguei o cara pra... Uu, qual que eu joguei ele pra ponte? Mas beleza. Matei ele aqui. Bem de boha nas duas kills. Vamos chá pro meio tentar pegar aqueles baús. Já tem um carinha lá. Merda. Mas não tem problema, ó. Ó, eles vão tentar agora. É minha chance. Três segundos. Eu vou jogar a outra aqui de uma vez. E bora lá, moleque. Vamos focar esse carinha que tá combando o outro ali. Vamos pegar ele aqui, ó. Vamos lá. Foca ele, foca ele. Vamos lá. Vou pegar esse aqui também. Vamos lá. Matei ele aqui. Beleza. Vamos focar ele aqui. Calma. Calma. Ih. Beleza. Matei. Cadê a maçãzinha? Esse carinha vai vir com certeza. Ele não é burro, né, mano? Mas ele que vai pra kill. Isso que dá raiva. Vem cá. Calma. Morra aí. Morra aí. Morra aí. Mais um hit. Ih. Morreu. Morreu. Beleza, morreu. Então se ele tiver enderpeel, já morreu. Enderpeel? Morreu, velho. GG, mano. Mapa ovocentrismo agora. Bora lá, moleque. Vamos lá. E, mano, se tiver lagado o servidor aí, já tá ligado, né? E vem a do triple kills. Os caras tem muito nego jogando e tal. Já tá ligado a horse carrying games. Laga muito, né? Então, se tiver lagado aí, já sabe, né, mano? Vamos lá. Puxar aqui do mesmo jeito. Tomara que não atrapalhe esse lag. E, enfim, faz assim. Vamos tentar puxar o mais rápido possível. Pegar aqueles itens bons ali do minifist. Beleza. Nada de bom aqui. É, fui tapeado, tá ligado? Porque não tem nada de bom aqui. Ou aquele cara já pegou. Não sei. Tá, mano, eu quero botar medo desses caras pra eles não ruxarem enquanto eu estiver ruxando aqui, tá ligado? Tomara que ninguém chegue atrás de mim. Ó, um morreu que eu vi. Isso é bom. Ou morreu. Então, dá pra medir boa aqui. Ó, eu quero pegar uma derpil, sei lá, uma espada, uma speed, algo do tipo, tá ligado? Ou uma calça. P4 também é muito bom. Não recuso nunca. E maçã dourada agora, hein? Vai, maçã dourada, maçã dourada. Peitoral também é bom. Não recuso também. Tá. Speed, peitoral. Nada mais. Eu preciso, né, mano? Vou jogar um cara atrás de mim. Ele acha que eu não vi, né? Vai, vem cá, meu jovem. Vem cá. Toro chegou. Tem que matar esse aqui agora pra focar ele rapidinho. Vem cá. Tô meio ferrado aqui, né, mano? Tem que focar os dois. Foca esse aqui. Agora foca esse aqui, ó. Tá com mais life que o outro. Cadê? Cadê o cara? Ai, claro, aqui, ó. Se é de life, vou matar. Eu tô lagado. Tô lagado, tô lagado. Vamos lá. Matei também. Lagou um pouquinho o servidor, mano. Que merda. Quase que eu morri. Mas tá uma regenha aqui, bem de boas. Faz assim. Ó o cara vindo loucão pra paquio, velho. Calma, faz assim. Eu vou atrapalhar ele. Ele não viva pra paquio. Morre, 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 morre. Vem aqui não, velho. Não tem nada aqui pra você, não. Tá. Tem mais ele. É só ele. Tá. Tem que dar uma fugidinha aqui que eu tô com pouco life, galera. Tô com pouco life. Faz assim. Tá, vamos tirar life desse cara até ele parar de vir aqui. Tá. 10 de life. Beleza. Aí, ó. Beleza. Agora acho que eu consigo matar ele, velho. Vem cá. Vem. Vem. Passa aí. Passa aí. Matar ele, matar ele, matar ele. Matar ele. Ih, matei, velho. GG. Mesmo lagado a gente conseguiu ganhar. Beleza, né, mano. Última partida. E o Skyrim Games tá muito lagado, mano. Esse negócio de triplocões tá lagando demais. Não sei porquê, mano. Parece que tem muito nego jogando e tá lagando demais, servidor. Mas, enfim, mano. Os caras tão dando muito rage lá no lobby. E tá. Vamos aqui pra cá, né, mano. Vamos chá pra esse meio. Vamos finalizar essa partida logo, né, mano. Porque eu odeio jogar lagado. Então vamos finalizar esse aqui logo pra livrar logo. E vamos, enfim. Ó, tem um carinho por meio junto comigo. Acho que eu vou chegar primeiro aqui ainda. É, cheguei. Peguei aqui umas coisas mó boas, tá ligado? Mó bom mesmo. E eu quero uma maçã agora, mano. Beleza, uma maçã, capacete. Só quero um peitoral agora. Um peitoralzal, velho. Nunca peço mais nada, hein. Peitoral. Nada de peitoral. Meu Deus, eu sou muito azarado, mano. Um peitoralzinho de nada não veio. Tá, só vem speed agora também. Eu não peguei essa aqui. Tá, tem um cara atrás de mim que eu tô ligado. É, ele tá forte, mano. Vamos matar esse carinho aqui. Vamos lá. Tá, foca esse aqui. Eu quero focar esse aqui de trás também. Tá. Tô tomando cabia, não, meu parça. Tô tomando cabia, não, meu parça. Oxe, esse cara mó sem cabia, mano. Mas, enfim. Tem um em cima aqui. Eu quero peitoral dele. Vem cá, calma. Calma. Vamos lá, mata ele. Vem cá. Morre, morre, morre. Mano, esses caras não tão tomando cabia nenhum, velho. What the fuck, na moral. Não cabia nenhum. Tá, taquei duas EG, não sei porquê, mano. É doença minha. Mas tá, vamos comer esse aqui. E aquele cara aí acho que é o mais forte do jogo, hein. Tem ele e tem mais uma. Esse aqui é o mais forte do jogo mesmo. Tá, uma espadinha que eu dei nele. Uma espadadinha já era pra ele. Vem cá. Esse kit não sabia, velho. Sabia que tinha alguma coisa por trás. Tá, vamos sair daqui da ponta. É sempre isso, tá ligado? É sempre esses carinhas. Não sei o que eles arrumam, né, mano. Os caras mó fortes tem que usar esses kit lixo. Olha isso. Olha isso, olha isso. Tá, faz assim. Agora morre, agora morre. Agora morre, mano. Beleza, falou. Tamo junto. Mesmo que esse kit lixo não consegue, achamos outro de easy. Meu Deus. Mas é isso, né, mano. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E, cara, muito obrigado aí ao Ash Criativo por me ter prestado a conta, né, mano. Passa no canal dele. Vai estar na descrição. E você está vendo, né, mano. O cara reclamando de lag ali no chat. Que é isso que ninguém está lagado. Não sou eu. Então é isso, né, mano. Muito obrigado a vocês terem aqui. Tamo junto.